Agora mudando de assunto, o político doutor Eli irá retornar para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais para cumprir o oitavo mandato como deputado estadual. Entenda na reportagem com Caio Machado. Patos de Minas irá contar com mais um representante na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, já que após a queda do ministro de Direitos Humanos, Silvio de Almeida, devido a denúncias de assédio sexual, a deputada estadual Macaé Varisso, do PT, aceitou o convite do presidente Lula para assumir a pasta, fazendo com que o até então suplente doutor Elita Arquínio, um veterano da política mineira, assuma a cadeira em vacância na LMG. Natural de Uberaba, o político de 84 anos, que hoje integra o Partido Verde, é conhecido por representar há várias décadas na Assembleia Legislativa os interesses de Patos de Minas, cidade onde também atuou como médico cirurgião. Doutor Eli foi eleito pela primeira vez em 1991, onde permaneceu por três legislaturas até 2003. Em 2007, ele retornou para outros quatro mandatos consecutivos, não se reelegendo em 2023. Com o retorno para o oitavo mandato na LMG, ele se tornará o deputado estadual com mais legislaturas da história de Minas Gerais e o parlamentar mais velho da casa. Após Macaé deixar a cadeira para substituir Sílvio de Almeida no Ministério de Direitos Humanos, o município terá então dois representantes na LMG. A primeira-dama de Patos de Minas, eleita com 59.381 votos Ludmilla Falcão, e agora Doutor Eli, que era o primeiro suplente da coligação PT, PV e PCdoB, que havia obtido 38.960 votos nas eleições federais de 2022. Com bastante proximidade do ex-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Agostinho Patrus, Doutor Eli é lembrado por atuar em prol da saúde de Patos de Minas enquanto deputado estadual. Obrigado.